Nelson Borges para Álvaro, atrás para Zé Dilson. Aperdado ali pelo Roberto, Zé Dilson tenta sair jogando. Nelson Borges, é o contra-ataque do América. A empurrada boa de bola para Porto Real, ele bate de primeira, gol! Do América! Porto Real, camisa número 9. Aos 44 minutos no primeiro tempo. Agora no placar de Maracanã está escrito América 1, Vasco 0. Cobrança para Marco Antônio. Pintinho. Inversão errada para o Orlando, apareceu o Carlos Henrique dentro da área. Olha ali, eu tenho uma dúvida realmente no lance, porque na hora o jogador do Vasco se colocou na frente. Me parece pênalti. Exato, Paulo Stein, Luiz Carlos Félix, olhou para o Bandeira. Foi lá, olhou onde estava a falta. Marcou a penalidade máxima contra o Vasco da Gama, apesar dos choros dos vascaínos. Marco Antônio e Léo. Está lá, pênalti claro contra o Vasco da Gama. E eu vou bater um papo com o Serginho, camiseta 14, que entra Carlinhos. Que entra no time do América. O lugar de quem, Carlinhos? O lugar de quem? O lugar do Celso. De quem? Do Celso. E qual o objetivo, Celso? O objetivo é segurar mais um pouquinho o jogo aqui. E o América tem aí a oportunidade de aumentar o placar de Maracanã. É, o detalhe é o seguinte. O Celso é quem vai bater a penalidade máxima. É o Celso, ou parece que é o Celso que vai bater? Tem um medo também de estar posicionado. Pois é, por isso é que retalharam um pouco a substituição de Carlinhos para entrar no time do América, hein? Aí correu o Nedo. Bateu no canto, gol do América. Nedo, camisa número 5, aos 34 minutos do segundo tempo. Agora no placar de Maracanã está escrito...